Você sabe o que é que a doutrina espírita fala sobre os anjos? A palavra anjo vem do hebraico malar, que significa mensageiro. Em grego se diz angelos, que significa um protetor. A Bíblia está cheia dessas passagens de anjos ou mensageiros enviados de Deus para proteger aqueles homens ou aqueles seres escolhidos por Deus em missões especiais. Estamos cheios de revelações na Bíblia sobre anjos. O anjo do sonho de Jacó, anjos subiam e desciam na famosa escada de Jacó e o anjo que assistiu Daniel na cova dos leões. Os anjos que protegiam os enviados de Deus sempre em todas as situações. Deixe, aproveite este momento para se inscrever aqui no nosso canal da TV Mundo Maior que toda vez que tivermos informações assim, você terá notícias e poderá aproveitar esses estudos conosco. Assim, meus irmãos, a palavra anjo, que é mensageiro de Deus, tem um significado profundo do que nós temos, proteção. De onde é que vem isso? Jesus fala também em Mateus 18, 10, que as crianças, se a gente não se tornasse como uma criança, não entraria no reino dos céus, no seu famoso sermão comunitário, e ele fala que as crianças possuem protetores do alto. Mas o que é que a doutrina espírita fala sobre anjo? A doutrina espírita vê de uma forma diferente a classificação de anjo. Quando eu falo de forma diferente, eu falo comparado ao sentido que a igreja católica dá para o anjo, que até o chamam de anjo da guarda. E nós vemos, através da história, que esse termo, ou essa criação, ocorreu na Espanha no século V. A partir daí, todos falam de um anjo da guarda, outros falam de um anjo protetor. A doutrina espírita vê o anjo como sendo um ser que começou com todos nós e, através do processo evolutivo, pode ter tido uma evolução até em outro planeta, mas esses espíritos vêm acompanhando a nossa trajetória evolutiva em várias encarnações. Todos nós temos um espírito que nós chamamos de espírito protetor, que, na verdade, não deixa de ser um certo espírito guardião, ou que se assemelha ao significado da igreja católica. Mas nós não vemos esses seres como criados já como superiores. Eles passaram por todas as experiências que nós precisamos passar para poder evoluir. Assim, a doutrina espírita sabe, e nós temos notícia como todos os grandes profetas tinham um espírito que ele escutava e ouvia uma voz que me dizia, filho do homem, como fala Jeremias, como fala Ezequiel, Daniel, Esaías e tantos outros, o próprio Joel, para anunciar a vinda do Consolador prometido por Jesus, ele fala que ouviu uma voz. Então, há um contato do mundo espiritual com o mundo material. Esse contato, muitas vezes, vem através do espírito protetor. O anjo Gabriel, esses anjos, Rafael, que a igreja nomeia com esses nomes, nós vemos que esse espírito teve um papel especial a serviço do Cristo. Porque o anjo Gabriel veio anunciar a Maria de Nazaré, a vinda do próprio Cristo. Depois, esse mesmo anjo vem avisar Zacarias, o pai de João o Batista, o precursor de Jesus, um recado semelhante acerca da chegada de João o Batista. Então, nós espíritas hoje já vemos o anjo como espírito dedicado ou escolhido por Deus para nos acompanhar. Inclusive, um anjo, o meu anjo da guarda, pode ser anjo da guarda de mais alguém. Não é uma coisa pessoal, não é um guarda-costas. É um espírito que nos norteia, que está sempre pronto a nos chamar a atenção quando nos equivocamos, quando temos atitudes não coerentes com o processo do amor, da fraternidade, da ética e da moral. E aí, esse espírito protetor vem nos alertar. Graças a Deus, Deus é misericórdia hoje, o Estibó, ele envia esses espíritos amigos para nos nortear. A todos nós não há privilégio, porque como Jesus disse, não se perderá nenhuma das ovelhas que o pai me confiou. Significa que a cada um ele determinou um espírito protetor para nos guiar, para nos orientar, precisamente. E a gente também, na doutrina espírita, fala muito de guia espiritual, que, na verdade, não deixa de ser o anjo da guarda da Igreja Católica, o espírito protetor que é destinado para todos nós, assim como aqueles espíritos que nortearam Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, que acabaram por culminar, trazendo as três revelações dentro do monoteísmo que a gente conhece. Até uma próxima oportunidade com mais um assunto. Inscreva-se no nosso canal e nos aguarde. Muita paz para todos. Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as novidades do Espiritismo no Brasil e no mundo. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.